Doutores do nosso programa, o universo conspira ao meu favor, ao seu favor, ao nosso favor, ao favor de toda a humanidade. O universo já evoluiu e nós precisamos evoluir. E nós só vamos receber essas energias positivas, exatamente lá da casa de Deus. Se todos nós, seres humanos, estivermos em harmonia, harmonia espiritual, harmonia física, harmonia mental, harmonia intelectual. Isso é muito importante. Veja, lá em cima tem os anjos do Senhor que tomam conta de tudo aqui. Nada fica por isso mesmo. Então nós temos que rever as nossas ações e trilharmos o caminho do bem. O caminho de Jesus Cristo, distribuindo os pães e os peixes. E dar um dedinho aqui, outro dedinho ali. Para que o universo possa fazer a sua parte e conspirar ao nosso favor, a partir do momento que nós todos estivermos preparados e merecedores dessa energia. Então nós precisamos evoluir para que o universo lá da casa, o Pai Maior, o Senhor Deus, venha nos beneficiar na beleza, na saúde. Exatamente isso. Então, se nós nos conectarmos com essas energias positivas, nós precisamos ser positivos, nós precisamos ter muita alegria, exatamente isso e muito mais. Nós temos que elevar as nossas preces para Deus e temos que ir, termos um com o outro, um coração de mãe. Exatamente isso e conosco, um coração de juiz e com o próximo, muito amor, muita celebridade. E com Deus nós temos que ter o nosso laço de amor como um filho. Como um filho, e nós todos somos filhos desse grande pai, só que nós precisamos nos harmonizar, precisamos evoluir para que o universo possa nos beneficiar, conspirando ao nosso favor. O nosso programa Conspiração do Universo, o universo conspira ao meu favor, ao seu favor, a favor de todos nós. Um beijo grande, muita energia positiva para você. Tchau!